Lição de vida. Como muito a mensagem que está por detrás de todo este musical. Um musical que nos faz entrar na vida de outros, que muitas vezes damos graças por não a ter. E o facto de podermos testemunhar num musical, mas saber que isso é a realidade, toca-nos muito. Bom, o elenco é fantástico, aliás, quem está por detrás deste musical tem provas dadas, e por isso esta foi mais uma prova que não só que sabem produzir, realizar, mas também sabem chamar os melhores. E lá estão os melhores. Não devemos perder este musical porque dá-nos uma grande esperança. Dá-nos uma grande esperança e ensina-nos a viver de outra forma. Não percam, vão sair de lá diferentes.